Nossa, pegou na boca do... Nossa, coitado... Já era. Opa, salve, salve, galera. Beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World pro... Pro canal, gente, desculpa, buguei um pouquinho aqui. Aí hoje vamos continuar com a nossa linda e maravilhosa jornada no Monster Hunter World. Concluindo aqui, gente, nossas missões opcionais, tá? Vamos publicar aqui nossa nova missão, tá? Ok. No último vídeo concluímos todas de nível 4 e agora sim vamos para as níveis 5. Que tem muita missão, gente. Tipo, muita missão mesmo aqui, cara. Para a gente enfrentar muito tipo de criatura, cara. É absurdo o tanto de coisa que tem aqui. Olha só. Temos aqui uma que a gente vai ter que enfrentar o Pokepuke. Depois aqui o Tobikadashi, Anjanate, Hachian, Kuluyaku. Cara, tem muita coisa aqui que a gente vai ter que estar enfrentando, tá? Desde as criaturas mais simples às criaturas mais perigosas. Como exemplo, na verdade só tem coisas mais simples aqui. Tem o Dodogama, né? Que é o sapão gigante lá, cara. Muito top. Mas ó, vamos aqui do Pokepuke, tá? Querendo ou não, é um bicho que eu preciso sim de alguns recursos dele. Querendo ou não, eu preciso, tá? Vamos spawnar aqui nesse local. O que é esse local aqui? É um pouco perto do spawn do Pokepuke. Pode ser que a gente tenha sorte de encontrar ele lá, tá? E é isso. Ok, vamos lá. Tá preparado? Partiu agora. E sim. Vamos que vamos. Bom, deixa já, deixa o seu like aí que ajuda demais o Mano Vagante aí com o canal, tá? De mais mesmo, vocês não tem ideia. Ajuda muito eu manter o meu trabalho aqui. E também, cara, fico muito feliz com o apoio de cada um de vocês. Ok, vamos seguir aqui então o Pokepuke, tá? Que os rastros dele estão por aqui. Ó, opa. Vamos descendo. Maravilha, maravilha. Vamos ter que atravessar pra cá. Olha, ele não deve estar tão longe assim, tá gente? Como eu disse, essa área aqui é bem próxima à região por onde ele caminha, tá gente? Olha, já achamos aqui uma pegada dele. Ó lá, pronto. Já está aqui na frente, cara. Viu? Opa. Que isso? Por que o negócio virou pra lá se ele tá ali, véi? Oxe, vai entender. Enfim. Ó, vamos correr pra cá. Boa. Aqui tem mais uma pegada do Pokepuke. Ô, mel, gente. Mel é bom, tá? Então sempre pega mel, cara. Que isso é perfeito. E aqui está. O Pilantrinha, gente. Ó, ele tá andando aqui. Vamos pegar ele aqui, né? Ó, já. Desde já. Antes de tudo, deixa eu pegar esses caroços aqui. É isso. Dá um tiro ali, ó. Boa. Derrubar ele aqui um pouco. Meio que deixar ele bango, né? Ele vai gritar. Opa. Boa, gritou. Vamos prender no rabo dele aqui, já? Pra gente tirar aqui uma... Eita. Ele me atacou, cara. Antes da hora. Ô, amigo. Pera aí. Devagar. Boa. Já que é assim, então toma. Ó, gritou. Mano, ele tá gritante hoje, hein? Tá gritante, amigo. Beleza. Ai, ficar rodando agora. Toma. Toma. Ó, cortei. Nossa, de novo? Eu não consegui embanhar a espada, cara. É bem chatinho de ir. Eu nunca consegui embanhar a espada nesse ataque final. Ué, ele vai embora já? Não, amigo. Volta aqui. Volta aqui. Será que eu consigo chamar ele? Pior que eu só tô com o caroço. Ah, ele foi recuperar o bagulho aí. Derruba lá. Ô, meu gato prendeu ele. Perfeito. Obrigado, gatinho. Mano, o malandril é muito top, cara. Ó lá. Ó, eu não consigo embanhar. Caraca, que droga. Toma, toma, toma. Ataca. Desvia, que ele vai cuspir veneno, eu acho. Isso. Ó lá. Nossa, ele cuspiu. E pensa em veneno que ele cuspiru, tá? Será que eu consigo... Opa, beleza. Consegui deixar ele meio zonzo. Não tem que agredar na cara dele. Será que eu consegui empurrar? Eu não imaginava que não, gente. Eu estou apenas com o caroço. Eu preciso de alguma parte dele. Agora eu consigo tirar. Isso é muito bom. Olha aqui. Eu vou pegar essa parte dele aqui. Não me empurra, amigo. Deixa eu pegar isso aqui. Obrigado. Agora é só escolar ele aqui, ó. Eu queria cortar o rabo dele. Hum, ele me acertou. Hum, vou ter que usar aqui uma nula... Na verdade, não é nula fruta. Esse medicina aqui, velho. Isso é muito bom. Tá, amigo. Você está aí loucaço pelo que eu estou vendo. Então toma. Beleza. Ataca. Nossa, arranquei alguma coisa dele ali, eu acho, hein. Parte quebrada. Explode. Ah, eu não tenho mais nada. Então toma. Eu achava que eu tinha mais munição, mas eu não tenho, cara. Ele ficou caído no chão. Receba. Na carinha. Isso. E... Toma. É. Ele bateu em mim também, cara. Mas faz mal, tá, gente? Toma. Toma. Opa. Ficou pesta. Agora ele vai para a parede, hein. Vai, amigo. Bate lá. Ah, não estava próximo o suficiente, gente. Tudo bem. Grita. E comigo. Ah, ele vai embora. Ah, típico, típico. Covarde. Eu nem comi, tá, gente? Eu esqueci, para falar a verdade, de comer. Eu deveria ter comido. Deixa eu parar aqui a minha vida. E vamos que vamos atrás dele, tá? Eu ainda tenho munição aqui da tiradeira. Não tenho, né, cara? Infelizmente. Então, vou pegar caroço. Vamos para cá. Ele seguiu aqui essa direção. Vamos pegando aqui as pistas dele, tá? Quanto mais a gente pega, melhor. Então, vamos lá. A gente vai ganhando mais investigação e tudo mais, cara. Pegar as pegadas. Eu acho que ele não foi tão longe, tá, gente? Com toda certeza ele não foi tão longe assim. Vamos seguindo reto aqui, ó. Nossa pontuda. Pegar o Pokepuke. Olha, ele deseja estar logo aqui, cara. Perfeito, mano. Perfeito demais. Esse local aqui é muito... Eu acho muito legal para lutar contra ele, cara. Ó, já. Boa. Mano, já derrubei... Vocês viram isso, velho? Acabei com ele ali. Boa. Cortei o rabo dele. Nossa, velho. Agora eu estou feito. Embanhar aqui. Vem, amigo. Tá. Ele não veio. Eu queria que ele tivesse vindo. Mas ele não veio, né? É um vacilo. Embanhar a espada, amigo. Tá. Ele não vai embanhar, né? Então. Infelizmente, eu não tinha como chegar nele ali. Ó. Vamos ver se eu consigo tacar ele na parede. Ih. Boa. Derrubei. É. Não taquei na parede. Mas tá bom, cara. Isso. Eu explodi ele de dano. Ele... Esse cara aqui não vai aguentar muito não. Isso. A gente vai destruir ele bem facinho, tá? Ele vai cuspir. Veneno. Adoidado aí, né? Ok. Pode cuspir. Não consegui chegar nele. Opa. Muito bem, amigato. Travou ele. Agora toma. Nossa. Esse daqui. Isso aqui é um dano, hein, gente? Esse aqui é dano. Na carinha. Né? Já cortei o rabo. Não precisa nem se preocupar, cara. Beleza. Foi embora de novo. É um vacilo, né? Tudo bem. Tá. Pelo menos ele deixou a munição da tiradeira dele aqui pra mim, cara. Aí a gente consegue meio que acabar com ele de uma vez por todas lá. Ele tá indo dormir já, gente. Ó. Cara, foi muito tranquilo, velho. Muito tranquilo. Pega aqui o material do Pukipuque e também a cauda dele, né? Isso é muito bom. Olha só. Eu peguei escama de Pukipuque e agora vou estar pegando a cauda, cara. A gente vai poder fazer alguns equipamentos e tudo mais aí. Recurso sempre é bom, cara. Nunca é demais, velho. A gente sempre vai poder querer fazer outras builds, outras armas. Vai saber, né, velho? É bom a gente ter de tudo um pouco. Vamos correr. Ele vai estar dormindo, eu acredito, tá, gente? Acho que ele vai dormir. Ó. É isso mesmo, ó. Ele vai deitar lá pra dormir. Tudo bem, cara. Não tem problema. Deixa ele dormir. Ó. Esperar ele aqui, ó. Será que ele vai deitar, cara? Ele não tá... Parece que ele não tá indo deitar não, hein? Cara, ele não tá indo deitar, eu acho, velho. Eu vou subir aqui. Ele tá meio que comendo, parece. É isso mesmo. Então, ó. Na cara dele, explode na parede. Vai lá, amigo. Boa. Bati ele na parede, arranquei outro pedaço dele. Agora é só finalizar ele aqui, ó. Com estilo, velho. Toma. Será que vai? E... Toma. É. Não foi finalização, mas pelo menos deu um bom dano nele. Gritou. É típico, né? Grito... O grito é bem típico. Desvia pra cá. Tô com medo dele cuspir veneno em mim. Não, não, não. Isso. Poxa, pensei que ele ia embora de novo. Não vou deixar. Beleza. Cara, esse esbanhamento do final... Como é que pode eu sempre estar errando ele? Aí, finalizei. Cara, finalizei daquele jeitinho, gente. Com aquele corte maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Maravilha. Derrotamos o Pukei Pukei com muita facilidade. Vamos aqui pegar o recurso dele que eu bati na parede, né? Material aqui do Pukei Pukei. Um escaminha dele. E vamos ver se eu consigo alguma coisa rara aqui dele, né, gente? Ó. Maravilha. O que eu peguei de primeira. Glândula de Pukei Pukei. Tudo bem. Calda de Pukei Pukei. Mais uma. Maravilha. Carapaça. É. Não veio nada de tão especial assim, né, cara? Infelizmente. Mas conseguimos bastante coisinha, velho. Querendo ou não, foi bastante coisinha assim. Ó. Aproveitar esse tempo que a gente tem aí ainda. Vamos descer aqui. Vamos tentar pegar alguma coisa. Sei lá. Algum recurso. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui no caminho. Ó. Tem mel aqui, ó. Eu sempre gosto de pegar esse mel aqui. Que é muito bom, velho. Dois meis. É muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Acho que vem mais que dois meis ali, né? Vamos ver se a gente acha mais alguma. Ah. Infelizmente não achamos. Tudo bem. A gente vai fazer outra missão, vagante? Vai, gente. Vamos fazer outra missão. Essa foi muito rápida, cara. A gente precisa fazer outra sim. Vai ser top, tá? Olha só. Nossa. Eu peguei muita coisa legal, cara. Peguei muita coisa legal. Isso é muito bom, velho. Olha só. Ostro de qualidade, monstro, esfera de armadura, carapaça, tudo de Poké Poké aí. Mel, peguei cinco. Muito bom. Literalmente conseguimos aqui o máximo de ouro possível, né, gente? Pois a gente não teve desmaios. Isso é muito legal, cara. Que a gente também precisa de ouro nesse jogo para melhorar nossos equipamentos. Ah, vagante. Usa outra arma nessa outra missão para variar. Tá. Vamos utilizar, então, outra arma nessa missão, gente. Ó, vamos utilizar aqui. Ah, vamos ver aqui, ó. É, mudar equipamento. Maravilha. Ó, vamos utilizar o quê, cara? Vou trocar minha espada aqui por glaive inseto? Não, não. Eu vou com o transmachado, tá? Ó, vou com o transmachado, que é muito top, por sinal, beleza? É muito legal. Não, não, amiga. Não é você que eu quero, não, velho. Aí, ó, quadro de missão, publicar. E vamos aqui para opcionais da categoria 5. O que a gente vai fazer agora é enfrentar o Toby Kadashi. Vamos que vamos. Que é, gente, nada mais, nada menos que aquela lagarta bizarra, né, gente? É, de choque, mano. Meio que uma cobra misturada com lagarto. Um bicho muito louco. Ok. E vamos lá, ó. R, ok. Vamos lá. Vamos para essa missão. Não esquece o like, tá? Que ajuda demais o Mano Vagante, como eu falei, tá? Ajuda muito o Mano Vagante o like de vocês. E é isso. Toby Kadashi, né, amigo? Toby Kadashi. Vamos lá. Vamos acabar com esse carinha. Ó, já pegamos aqui uma pegadinha dele, ó. Ih, velho. Gente, isso não é legal? Tem um Ratalos ou um Hatchian. É um Hatchian. Uma Hatchian aqui. Eu não queria enfrentar essa Hatchian, tá? Vamos tentar procurar somente o Toby Kadashi. Vamos ver se eu consigo achar ele aqui, ó. Ó, pior que tem uma pegada azul, velho. Ih, mano. O negócio tá feio aqui, hein? O negócio tá feio, ó. Cogumelo. Eu acho que ele tá lá pro lado da... Pior que ele vai tá pra lá, gente. Ele vai estar pra cá, cara. Cara, isso é bem arriscado, tá? Isso é muito arriscado. Se pá, eu já vou ter que usar o manto de vitalidade, tá? Ele tá pra cá mesmo. É quase certeza... Ô, ele veio pra cá, ó. A pegada dele é nessa direção. Não, amigo. Para com isso. Tá dizendo que a pegada tá nessa direção, ó. Toby Kadashi. A gente tem que encontrar ele. Ele ainda não apareceu no mapa, tá? Ainda não apareceu no mapa. Ô, agora vai aparecer, né? Apareceu. Boa. Lá está ele, ó. Nessa direção aqui. Então deixa eu seguir aqui, jogo, por favor. Ó, ele tá pra cá. Pera aí. Isso aqui tá bizarro, mano. Ele tá pra cá ou não tá, cara? Pera aí, mano. Mano, eu acho muito estranho esse mapa, velho. Esse mapa aqui, ele me confunde demais. Ele tá pra cima, né? Como é que a gente vai fazer pra subir ali? Tem uma... Ah, tem essa vinha aqui, né? Só subir. Boa. Sobe na vinha. E ele está pra... Hum... Pra cá. É pra cá que ele está, ó. Vamos lá. Você joga pra aqui. Ih, uuuh. É só continuar descendo aqui, ó. E a gente vai meio que encontrar ele, né? Não. Amigo, esse jogo é louco. É pra cá? Aê, aê. Boa. Tem muita... Entradinha pequena, cara. A pessoa se confunde demais. Ok, mas ele está aqui, gente. É o transmachado. Ele é bem diferente, cara. Do... Da espada, tá? Ok. Vamos dar uma mergulhada aqui. Levanta. Vai, amigo. Aê, obrigado. Caraca, você tinha que... Tá longinho, hein, amigo? Tá longe. Tá, tem umas coadinhas aqui. Ele vai estar lá no ninho dele, né? Beleza. Ou quase. Cá está. E aí, amigo? Tudo bom? Ó. Toma. Beleza. Já começou daquele jeito, né, gente? Daquele gritão, aquele perro. Boa. Opa. Toma. 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 Calma, amigo. Não grita, não. Oxi, peraí. Ah, ele vai pro campo de batalha dele, né? Vamos colocar o manto aqui de... Vitalidade já. Vamos lá, poção. Eu não sei porque eu estou com pouca vida. Ele desceu já, velho. Mano, o bicho está bugado. Onde ele está indo? Caraca, o bicho só quis ir embora, né? Ok, ok. Eu entendo você. Ele quer lutar em outro local, gente. É um vacilo. Só falta ele querer lutar onde tem outras criaturas, né? Aí me quebra. Ó, ele está aqui. É, não tem ninguém aqui com ele. Está ótimo. Ok. Começa aqui o nosso ataque. Daquele jeito, ó. Roda. 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 Ih. Isso. Ah, mano. Não pegou. Melhor ataque não pegou. Tudo bem. Muda para a espada aqui. Isso. Eu não sei jogar muito bem com essa arma, tá, gente? Então, não estranhe caso eu fale e apanhe pra caramba aqui do bicho. Porque essa arma aqui, eu realmente não sei jogar muito com ela. Olha isso, velho. Eu apanho demais, mano. Está doido. Já fiquei tonto. Ah, meu boneco fica tonto demais, cara. Meu Deus, gente. Eu vou morrer. Cara, não foi uma boa ideia até pegar dessa arma, não, velho. Não foi, cara. Eu estou apanhando. Espera aí, gatinha. Eu não precisava, velho. Ok. Tá. Toma. Então, toma. Toma. Ah, para, mano. O bicho gritou em mim, velho. Aí não, hein. Roda, roda. Está totalmente o contrário à direção do bicho, velho. Beleza. Tenho que tentar dar uma. Ah, mano. Nossa, gente. Não deu, cara. Mano, a diferença aqui é jogar com arma que você não tem costume. Com a outra arma que estava amassotando esse cara aqui, velho. Sem sombra de dúvidas. A gente estava amassotando ali. Então, toma. Toma. Espera aí. Ó, vou tomar. Eu vou tomar porque o meu boneco está doido ali. Eu nem sei o que está acontecendo. Toma. Ah, não, 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 não. Chegou, mano. Para que você está aqui, cara? Ai, velho. Vai lutar. Eles vão lutar entre si. E o pior é que o cara vem atrás de mim, ó. É um vacilo, né? Ok. Está batendo no meu amigado, parceiro. Tranquilo. Então, ó. Toma. Montei, amigo. Tudo bom com você? Aqui, ó. Receba. Receba. Vamos ver se ele vai embora. Nem sei o que vai acontecer aqui. Eu sei que eu acho que eu vou tomar uma pancada desse Hachin aqui, velho. Beleza. Esfaquei. Eu vou esfaquear a rabo dele. Vai que eu arranco, né? Derrubaram ele, né? O pior é esse Hachin aqui que vai me atrapalhar pra caramba. Beleza. Ataca, bagulho. De boa. Vai, vai. Ah, mano. Não me atrapalha, Hachin. Por que a Tinga aparece um Hachin aqui, né? Ó, o bicho ficou preso, velho. Hachin vacilo, velho. Pra que que essa porcaria tá aqui, velho? Tá, eu tenho como atirar cocô nele, né? Deveria ter feito isso antes. Ó lá, ó. Vai embora. Vai embora. Criatura chata. Maravilha. Deveria ter feito isso antes, cara. É porque eu esqueço, tá, gente? Eu esqueço muito disso, ó. Tá, vou pegar um melzinho aqui. Maravilha. Vou tomar uma poçãozinha. Simples mesmo. Já recupera a nossa vida. Eu também não comi. Então, minha vida, minha estamina tá no padrão ali, gente. Bem ruizinha, tá? Eu estou realmente bem fraco. Que aí está o Tobi Kadashi. Vamos enfrentá-los, então. Enfrentá-los, então. Só falta o bicho estar aqui também, né? Ah, não tá. Beleza. Ele vai atacar primeiro. É, ele atacou primeiro, só que ele errou. Errou. Mas ele vai acertar agora. Ó. Ó. Caraca, véi. Ô, para aí. Para aí, amigo. Ô, amigo. Tô louco? Tá puta, hein, gente? Tá com raiva. Então, toma. 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 Terceira, roda. Recebo o poder. Isso. Agora vai, hein? Corte. Boa. Vou tentar grudar nele. Isso. Fui na cara, gente. Estoura, estoura. E... Essa arma aqui é forte, gente. Se a gente pegar e acertar o combo, é muito poder. É muito poder. Boa. Não consegui acertar aqui, mas não tem problema. Derrubei ele. Roda aqui, ó. Carrega aqui a nossa espada. Já muda. Ó. E... Gruda novamente. Não vai fugir, não, amigo. Pera aí. Ó, 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 ó. Toma. É isso. É. Agora ele me acertou, né? Mas também tá na covardia. Toma. 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 Será que eu derrubo ele? E... Pou. Aê. Derrubado. Espada. Espada. Espada, vagante. Toma. Vou estourar ele aqui, velho. Pra ele tomar logo mais dano aqui, velho. Minha espada tá bem ruinzinha. Tem que pegar isso aqui. Vai me ajudar. Nossa, eu caí, cara. Me... Meu Deus, velho. Eu caí muito, velho. Cara, o pior é que eu não faço ideia. Ah, só subir aqui, ó. Ele me mostrou também. E o Ratalos tá vindo aqui, né? Cara, o... O Ratalos... Eu não acredito que o bicho tá aqui, velho. Ele tá aqui, velho. Ah, vai. É sério, mano. Ah, cara. Pra que que você tá aqui, amigo? Pior que eu não tenho mais cápsula do cocô. Eles vão brigar. Eu vou aproveitar que eles tão brigando. Vou subir pra pegar aqui, gente. A muniçãozinha de atiradeira. Que eu vi. E vou amolar minha espada, velho. Aí, eles tão brigando. Briga, então, ó. Caraca. Bizarro, bizarro. A briga deles, ó. Pior que não tem. Ah, ó lá. Tá aqui, ó. Cato perfurante. Ainda tem o material dele aqui, ó. Escama de Tobikadashi. Vou descer. Eu não quero participar da briga deles, tá? Vamos pegar aqui mais um escama de Tobikadashi. Uma hora algum deles vai embora daí. Desvia, vagante. Tá, o bicho tá derrubado aqui, cara. Eu vou aproveitar, mano. Toma. 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 Ih. Já que é assim, vamos os dois, então. Pô, vocês estão de zoeira com a minha cara? Aí, ó. Foi embora? Não, não foi embora, não. Eu só não quero ir embora. O moço que eu estou seguindo logo deixará o local. É! Pô, velho. Culpa desse Ratalos chato, velho. A culpa do Ratalos. Ele vai embora, gente, do local. O Tobikadashi. Ah, o Ratalos tá me seguindo, mano. Para com isso, velho. Aí, ele voltou. Vamos em busca do carinha aqui, velho. Espero que dê certo. Eu espero que dê tudo certo no final. Ele continua... Ué. Ele desceu aqui? Acho que sim, hein. É isso mesmo. Desceu aqui e virou aqui, ó. Caraca, ele tá indo muito longe, velho. Ele vai embora, gente. Ele vai sair do local. Eu poderia ter derrotado ele, mas por conta do Ratalos, né. Esse ali não é o Ratalos, é um Ratalos. Cara, ele simplesmente eu não vou conseguir mais. Pera aí. Ele tá aqui, ó. Calma, calma. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Gruda no rabo dele. Vamos ver. E... Estoura. Boa, vagante. Ó lá, ó. Toma. Epa. Cara, desce aí. Toma. Toma. Ah, ele gritou, velho. Não grita, amigo. Desvia. Aí. Nossa. Deu ruim. Deu ruim. Ah, ele tá mancando, velho. Pera aí. Eu não vou nem me curar, velho. Só. Cara, ele tá mancando, cara. Ah, não. Ah, não. Ah, gente. Desisto, velho. É muita má sorte, cara. Literalmente, cara. O cúmulo. Deu ruim, cara. Sem zoeira, velho. Olha lá. Nossa. Nossa. Pegou na boca do... Nossa, coit... Já era. Mano. Que isso, cara? Para. Ô, amigo. Ah, eu desmaiei, cara. Meu Deus. Ah, cara. Não. Cara, foi... Isso literalmente foi... Literalmente estragou com tudo, velho. O cara acabou com todos os meus planos. Literalmente, velho. Para que, velho? Olha lá. Ele vai vir ainda o outro lá, hein? Toma. Cara, tadinho, velho. Eu vou seguindo ele aqui. Que é para tentar... Não deixar ele fugir. Boa. Boa, vagante. Boa. Na cara dele. Na carinha. Era na cara, mas beleza. Não cai, amigo. Não cai, por favor. Muda. Espada, vagante. Hum. Ele vai embora. Engancha, engancha. Aê. Maravilha. Cara, por pouquinho, velho. Se ele chegasse até onde eu estava pensando, velho, ele ia acabar indo embora, gente. Ou seja, eu ia perder a missão porque ele ia deixar o local. E agora eu não vou conseguir farmar ele. O cara está comendo. O que é isso, cara? É, beleza. Mas você deixando eu pegar também um pouquinho aqui, velho. Está tudo bem, né? E aí, amigo? Tudo bom? Ah, legal. Obrigado, velho. É, ele comeu um pouquinho, gente. Eu pego um pouquinho também. Pelica de Tobikadashi. Legal, material raro. Ok. Conseguimos aqui fazer outra missão. Foi com sufoco, gente. Mas conseguimos essa arma aqui. E aí? Vocês acham ela mais legal? Eu, sinceramente, prefiro a espada, tá? Sem zoeira. Eu acho que ela tem uma dinâmica bem mais bacana de se jogar. É algo que eu tenho mais costume em jogos de, tipo, nesse naipe, que é nesse estilo, tá? Então, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece o like. Mano, deixa seu belo comentário. Se inscrever no canal, que ajuda demais o Mano Vagante. Se inscreve aí. E é isso. Valeu, falou. E fui, maninhos.